O caso mais recente do canal do YouTube Bell para Meninas, com certeza, está dominando a internet e o Brasil inteiro. Está todo mundo tomando ciência dessa situação bizarra, está todo mundo tomando ciência dessa situação revoltante e, com certeza, está todo mundo procurando mais informações para poder opinar sobre essa situação. Acho que o único lado positivo disso tudo é que, pelo menos, está tendo uma investigação, pelo menos o Conselho Popular está de olho nisso. E, olha, a gente já tinha passado algumas informações para vocês antes sobre esse caso, que isso acabou parando em rede nacional, com redes televisivas cobrindo essa notícia, mas, olha, a situação está ficando bem mais tensa do que a gente imaginava. Porque, galera, quem fala que vocês é o Lion da Central. E, agora, eu acho que a gente vai passar para vocês essa treta bizarra e, ao mesmo tempo, satisfatória que está rolando, que, acredito ou não, um jornalista, um apresentador de rede aberta está comprando briga e acabou de humilhar os pais da Bell para Meninas ao vivasso em rede aberta, provando que eles não estão com qualquer tipo de medo de advogadozinho, processinho ou qualquer outra coisa do tipo. Exato. Dá para perceber que, na fala dele, a gente vê a revolta passada do público ali na TV, né? Porque isso começou no Twitter e chegou nas mídias abertas, chegou nesse jornalista e ele quis comprar a briga. Então, eu entendo completamente a revolta dele, eu entendo completamente também a revolta do público que está compartilhando isso. E, sinceramente, velho, no fim das contas, eu espero que tudo acabe bem, né? Exato. A gente espera que a justiça seja feita, que as investigações mostrem a verdade por trás deste caso e que a gente não fique só na questão de dar a nossa opinião, mas que a gente tenha a verdade em mãos para poder debater sobre o que realmente está acontecendo. Olha, a gente vai passar para vocês todas as informações e a gente vai passar para vocês essa jantada maravilhosa que os pais da Bell para Meninas levaram ao vivasso em rede aberta. Mas, olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E, galera, se você acompanha a televisão aberta aqui no Brasil, já ouviu falar, por exemplo, na Rede Record, você provavelmente já ouviu falar em Luiz Bat. Ele que é um jornalista e também apresentador brasileiro, tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, tem milhares de seguidores também em outras redes sociais. E o Luiz Bat é conhecido na rede aberta como o Garoto de Ouro, né? Ele que era um jornalista que ficou muito famoso pelo seu carisma, pelo seu jeito de falar, e acabou crescendo nos rankings de jornalismo da Record até se transformar em um apresentador. Atualmente ele está trabalhando como apresentador do programa Cidade Alerta, aqui de São Paulo, e, cara, ele é muito conhecido nas redes sociais, principalmente por ter uma presença muito forte. E uma coisa que está tendo presença muito forte nas redes sociais recentemente é, é claro, que é o caso Bel para Meninas. A gente já trouxe dois vídeos aqui sobre esse caso no canal. Recomendo que vocês assistam esses vídeos para não perder nenhuma informação em relação a isso. Mas, em suma, a internet está revoltada com as denúncias que estão rolando do caso Bel para Meninas, sobre as garotas que, em tese, estariam sendo expostas, estariam sendo, em tese, humilhadas, constrangidas, na frente de milhões de pessoas, simplesmente por ganhos no YouTube. Inclusive eu achei até interessante porque eu assisti o vídeo do Metaforando, viu? O Metaforando fez um vídeo sobre esse caso, e, cara, eu fiquei pasmo com as análises que a gente pode ver dessa família. Parece que a filha é tratada só como um asset. Só me deixou mais preocupado ainda com a saúde mental dessas garotas. Felizmente, como eu falei, o Conselho Tutelar está investigando isso, já está dando coisas de Ministério Público, então alguma coisa vai rolar aqui. Mas, com certeza, uma das coisas mais satisfatórias é a justiça moral que a gente está tendo com o fato desse caso sendo exposto. Esse caso foi exposto em rede aberta durante o Cidade Alerta aqui de São Paulo. O próprio Luiz Batch falou sobre esse caso. E, cara, a maneira que eles trouxeram isso na rede aberta foi pesada, né? É claro que o jornalismo da Record é altamente sensacionalista, eles adoram também exagerar nas coisas. Só falta fazer aquela coisa lá do te peguei lá da Rede TV. Para, 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 para! Assim, jornalismo da Record também não é grande coisa para se dizer, né? Mas eu devo dizer que, pelo menos nesse caso, eles tiveram o comprometimento de correr atrás de informações, trazer novidades para a galera. E, honestamente, eu fiquei pasmo com a reação desse apresentador, do Luiz Batch, em relação a esse caso. Depois de passar isso tudo em rede aberta, os pais da Belpara Meninas não gostaram da sua situação, né? Então, a Fran e o Mau Mau, né? Que são os pais dessas crianças, não ficaram satisfeitos com isso. Inclusive, num outro vídeo que a gente trouxe aqui da Central, eles responderam, né, os seus fãs, né? Com uma carta de advogado lá. E eles até falaram que, Ah, e as redes de televisão, os jornalistazinhos estão fazendo sensacionalismo. Isso dando em direta para o Luiz Batch, porque eles mesmos já tinham respondido o Luiz Batch antes dessa carta. E é justamente isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Porque vejam bem, o pai da Belpara Meninas mandou uma carta diretamente para o apresentador Luiz Batch. E, cara, olha que fantástico. O Luiz Batch leu isso ao vivasso e deu uma jantada, assim, épica em rede aberta para provar que esses caras não assustam ninguém e que, honestamente, se eles acham que estão enganando alguém com esses discursinhos, está valendo de nada. Olha só que jantada magnífica. Esse Maurício está querendo comprar uma briga e não vai conseguir segurar o rojão. Eu tenho aqui a carta que o senhor me enviou, se quiser, seu Maurício. O senhor pode voltar atrás. Vou dar uma chance para o senhor. E se o senhor acha que eu tenho medo de ameaça, o senhor está muito enganado, muito enganado, muito enganado. Eu vou falar uma coisa para o senhor, Maurício. Eu sempre cresci com o objetivo de fugir de briga. Eu detesto uma confusão, detesto. De verdade, eu não gosto de confusão. Mas quando me chamam para uma confusão, ah, seu Maurício, o senhor pode apostar. O senhor pode apostar. Eu tenho umas boas verdades para falar para o senhor hoje. Boas verdades para falar para o senhor. Mas, é, foi da vontade sua, o Maurício. Um dos maiores, diz ele, diz o Maurício, um dos maiores problemas discutidos na internet versa exatamente sobre danos contra a honra que são entendidos como injúria, calúnia e difamação, principalmente por meio das redes sociais. Já começa, né, de forma a ameaçar as pessoas, né, a tentar intimidar as pessoas. Circunstâncias nas quais a veracidade de determinados fatos veiculados nas redes acabam tendo menos importância do que as crenças pessoais. E principalmente de críticas, denúncias, acusações que têm por base a própria visão de mundo pelo que tentam impor o seu discurso ao outro, muitas das vezes baseado em inveja, ódio e preconceito. Quem tá com inveja desse canalzinho seu aí, filho? Você tá dizendo que eu tenho inveja? Você tem um milhão e trezentos seguidores no Instagram. Isso é o que eu tenho de views nos stories. Nós temos, é preocupação, a palavra não é inveja, é preocupação com o Abel e com a sua outra filha. O sensacionalismo, adoram essa palavra, né, é praticado por alguns veículos de comunicação com o intuito de aumentar a sua audiência através do exagero. Exagero? Não fosse o Cidade Alerta e o movimento que tá sendo feito no Twitter e no Instagram, a gente não ia ter conseguido levar o conselho tutelar até sua casa. E pra mim, exagero? Não venha me medir na sua régua, porque exagero pra mim é pegar uma criança de 13 anos, obrigá-la a comer uma porcaria de uma gororoba, fazer a filha vomitar, dar risada, porque isso atrai seguidores pro seu canal e dessa forma você enche o seu bolso de dinheiro. Isso pra mim é exagero. Pra que ela passe mal, pra que as pessoas deem risada de uma criança de 13 anos, ao que parece, segundo as denúncias, está sendo humilhada, está sendo constrangida em troca de likes no YouTube pro pai e pra mãe ganharem dinheiro. Senhoras e senhores, ui, meu Deus, olha, o Bate, mano, nem tá de noite, o cara já jantou assim, já tá jantando, é sério isso? Eu acho, eu fiquei, é como eu disse, eu não gosto de jornalistas da Record, pra mim eles são sensacionalistas, assim, ao absurdo, não gosto da programação deles, mas honestamente, que jantada maravilhosa, deixou bem claro, que tá cagando pra processo, que tá cagando com essas ameaças, entendeu? E, mano, tacou a real, inveja desse canalzinho, desses números, o que que são esses números? O cara é apresentador de televisão, o cara falando ali que, ah, esse daí é sensacionalismo, né, falando que isso é desproporcional, e mandou a real, desproporcional, é você pegar a sua filha, faz ela comer gororoba, vomitar, né, ficar constrangida ao vivasso, às vezes até chorando, por causa de likes, pra poder ganhar dinheirinho de YouTube. Mano, na boa, na boa, o Bat não passa frio, porque ele tá coberto de razão. Mas honestamente, cara, eu só consegui olhar pra esse cara, e me ver, velho, eu olhei pra esse cara, mano, o Bat tá dando uma de lion na vida. Honestamente, cara, que fantástica essa jantada ao vivo, pra provar, de uma vez por todas, que ninguém tá caindo nesses, nesses continhos da cara, cheio de inveja, né, os pais da, da, da Belprin, eles tão adorando falar que é inveja, e que vão atrás das pessoas, mas, honestamente, mano, se nem os apresentadores da televisão tão com medo, é a internet, concorda? Exato, eles querem, os pais, né, querem intimidar todo mundo depois disso, né, todo mundo que tá falando sobre o caso, eles querem deixar bem claro, se você estiver falando da gente, a gente vai fazer alguma coisa, toma cuidado, eles querem botar esse medo. Só que assim, a questão da inveja, eu acho engraçado também, que, é, você não pode falar na internet, você não pode dar a sua opinião na internet, sobre algo que você não concorda. Inclusive, não é nada que, tipo, as pessoas hackearam, ou acharam, não, é um bagulho público. Eles postaram esses vídeos, tá no canal público, você pode ir lá a qualquer momento ver, inclusive, vários vídeos foram deletados, depois que começaram a circular na net, por que que foram apagados, né? Então, eu acho engraçado esse negócio de inveja, sendo que as pessoas, como ele disse naquele vídeo, estão preocupadas com o caso, né? Porque as pessoas têm um senso de justiça muito forte, se você tá vendo algo errado, tem uma minoria que está falando besteira, tipo, tá acusando sem provas e tals, mano, sempre vai ter uma minoria extrema que vai falar besteira, sabe? Mas, cara, é a minoria, a maioria tá pensando no bem das crianças, sabe? Então, tipo, eu acho que, e, inclusive, você citou o vídeo do Metaforando, né, Lionel? É interessante que nos vídeos dele, ele mostra bastante a questão de afastamento verbal, essas coisas. Então, você pega uns pais que estão sendo acusados de algo, e eles começam a falar, não, vocês estão com inveja, não, a gente ama nossos filhos, né? Por que que eles não vão direto ao ponto? Nós não estamos fazendo isso com os nossos filhos que estão nos acusando. Eles nunca falam o que é, eles só ficam, tipo, contando uma história em volta pra passar de bonzinho, né? Então, isso é muito estranho, é muito estranho, né? E também a questão do exagero, né? Pra mim, eu também acho, Lionel, que olhando os vídeos ali, o exagero mesmo, é gravar esse tipo de vídeo com uma criança. A gente não sabe se a criança quer ou não gravar, mas que é estranho, é muito estranho, né? Pelo amor de Deus, mano, tem vídeo que a mina literalmente tá chorando, e a gente não vê um amparo do pai, a gente não vê um abraço, um elogio da mãe pra tentar melhorar a situação. Não, eles gravam a mina chorando ali, todo constrangimento, e acabou. Gravam ela vomitando, gravam ela triste, gravam, foda-se, mano. Então, assim, eu fico pasmo, porque é o efeito, o Truman Show, já assistiu a vida de Truman, aquele filme clássico do Jim Carrey, como se fosse só um objeto, só uma programação, porra, é uma vida humana, entendeu? Então, eu fico pasmo com o que tá acontecendo aqui, e eu fico, na verdade, feliz com o que tá acontecendo, neste caso, que tá repercutindo, porque, com a repercussão do Twitter, com a repercussão no YouTube, agora, com a repercussão na rede nacional, né, com TV aberta, pode ter certeza, esse caso não vai passar despercebido. Já, como eu falei, já tá indo pro Ministério Público, já tá rolando investigação, e, honestamente, do jeito que as coisas estão encaminhadas, eu não duvido nada, eu não duvido nada, que alguma atitude seja tomada ali. Acho que as palavras do Bat, não refletem só a perspectiva dele, mas refletem a perspectiva de milhares de pessoas, que estão acompanhando esse caso, e que pensam da mesma maneira. Esses caras, que ninguém, na verdade, que tem inveja deles, ninguém tem inveja do conteúdo deles, nem dos números deles, nem de nada deles, e que é uma preocupação geral, em que a gente tá vendo uma situação revoltante, em que a gente tá vendo, né, um absurdo que tá rolando, né, ao longo de diversos anos nas redes sociais, e ninguém tá fazendo nada. Mas, felizmente, as coisas estão mudando, é aquela coisa, né, White, como a gente sempre fala aqui na Central, se a gente não criticar, debater e reclamar, as coisas não mudam. Então, que bom que a gente tá tendo essa situação, que bom que tá todo mundo falando, porque senão, vai saber até quando que essas meninas vão ficar, né, passando por esses absurdos, sem qualquer tipo de denúncia, já pensou? Sim, exato. E esse aqui é um típico caso, de que as redes sociais, podem ser boas, tanto pro mal, quanto pro bem, e nesse caso, felizmente, foi pro bem, que começou a espalhar muito rápido isso, chegou na mídia tradicional, né, na TV, o Bat fez a cobertura, falou, comprou a briga, né, porque, não tem como não comprar, né, hoje é muito difícil você ver uma pessoa falando, não, eu concordo com esses vídeos, eu concordo com esses vídeos, são feitos, eu concordo com esse conteúdo, ninguém vai falar isso, é cringe, é estranho, é revoltante você ver coisas que acontecem ali, inclusive, também vale citar que a Record ficou um tempo sem poder falar sobre o assunto, então essa questão de processo e tal, chegou lá na Record, provavelmente, os advogados conseguiram bloquear isso de aparecer na rede aberta, mas, pelo visto, a gente tem uma matéria aqui dizendo que, hoje, na verdade, ontem, né, porque o vídeo tá sendo no dia seguinte, ontem à noite, no Domingo Espetacular, saiu uma matéria, né, sobre o caso da Bel, então, tipo, eles já estão falando de novo, provavelmente, o Bat vai continuar falando sobre esse caso, vai continuar comprando essa briga, e, sinceramente, velho, você fala o que quer, e escuta o que não quer, né? Exato, faz todas essas cagadas, faz todo esse constrangimento com as crianças, e depois não quer ficar ouvindo? Vai lá, fica dando intimação pra, pra, pra apresentador, provavelmente, eu acho que é isso que ele deve ter recebido, né, a galera da Record deve ter recebido alguma intimação, alguma coisa de algum advogado, e depois eles querem que passe despercebido, engraçado que todo mundo tá acompanhando, então, agora, tá todo mundo ciente dessas novidades, tá todo mundo ciente desse caso, e, justamente, a gente tá só no aguardo de informações, e de o resultado dessa investigação. Depois dessa jantada fantástica, que é o vivasso do Bate, eu pergunto pra vocês, qual que é a opinião de vocês, em relação a todo o caso, Bel para Meninas? O que vocês me dizem em relação, ao apresentador da Record, que deu essa jantada ao vivasso, que deu essa lanchada nos pais, e que cagou pra ameaça e pra cartinha deles? Deixa o seu opinião nos comentários, e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever, e clicar no sininho de notificações, pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu! Obrigado! Obrigado! Obrigado!